Entrevista com o lateral esquerdo Jean Vitor, eleito o melhor em campo na vitória do Botafogo sobre o Guarani por 2x0 na última quarta-feira. O Botafogo agora que se prepara para o duelo contra o Água Santa neste sábado no Estado de Santa Cruz. Jean, primeira pergunta para você. As duas partidas que o Botafogo venceu até agora foram fora de casa. O que falta para o time repetir as mesmas atuações no Estado de Santa Cruz e sair com a vitória? Foram duas vitórias muito importantes fora de casa. Santos e Guarani, dois times de muita tradição. Um de Série B e o outro de Série A. Então a gente sabe da dificuldade que a gente enfrentou. Por um acaso a gente não saiu também com a vitória contra a Ferroviária. Contra o Santo André também eu achei que a gente teve bastante volume de jogo, só faltou mesmo o gol. E contra a Ferroviária a gente ficou ali no último segundo de jogo, por um lance, um mínimo detalhe que a gente não saiu com a vitória. Eu acho que é uma coincidência isso. Independente de estar fora ou dentro de casa, a gente tem que estar convicto no nosso trabalho, na qualidade do nosso elenco. Em todas as informações que o professor Zago passa para a gente, todo o staff que está por fora procurando as melhores informações para deixar a gente ali dentro de campo bem tranquilo sobre o que fazer em relação ao time que a gente vai enfrentar. E durante a semana a gente está aí trabalhando forte para sempre que está nos jogos tentar a vitória e os três pontos. Dian, outra pergunta, gostaria que você falasse também sobre a importância da presença da torcida neste sábado. É essencial para dar força ao time e alcançar a vitória? Com certeza, a gente sabe da força da nossa torcida, a gente sabe da força que eles dão para a gente ali dentro de campo, empurrando sempre a gente para a vitória. Então com certeza vai ser importante a gente lotar o estádio e dar força para a gente, se Deus quiser, conseguir os três pontos. Dian, como que é para vocês, jogadores, fazerem uma boa campanha até aqui na competição, mas ainda sim estarem na quarta colocação do grupo? E você concorda que quando você está em campo o rendimento do time melhora? Então, essa questão do grupo, uma questão complicada de falar, que até a penúltima rodada ninguém tinha perdido, um grupo muito difícil. A gente está aí pontuando, eu acho que o importante é sempre pontuar, porque aí no final a gente vê quem conseguiu mais pontos vai classificar, então é isso, é uma pedreira atrás da outra, é o Campeonato Paulista. Então acho que é sempre importante estar pontuando e no final a gente vê quem vai classificar. Eu estou bastante confiante no nosso trabalho e acredito que vai dar certo. E sobre outra pergunta... E você concorda que quando está em campo o rendimento do time melhora? Não, isso aí é... O nosso elenco tem bastante qualidade, todo mundo está capacitado e preparado para fazer o melhor, independente de quem está em campo, a gente vai sempre buscar os objetivos do clube e buscar a vitória. Jean, a quarta pergunta para você, você está adquirindo sua melhor forma física e técnica. O treinador, o Leandro Zago, ele te dá total liberdade para ir ao ataque? É, o esquema que a gente está jogando, né, todos já viram aí que a gente... Laterais, né, estamos fazendo papel de ala, Então a gente tem que comparecer bem no ataque e na defesa também. Então é uma característica que eu tenho comigo também, de estar sempre aparecendo bem no ataque. E essa liberdade que ele dá é para deixar a gente bem tranquilo ali, para tomar a melhor decisão e estar sempre ajudando a equipe. Jean, no último jogo, você se emocionou após a partida diante do Guarani, ao falar sobre o problema que passou na vista. Muita gente na época acreditou que você não jogaria mais futebol. Você se sentiu abandonado por pessoas que te cercavam neste momento delicado na sua profissão? Então, foi um caso que aconteceu, foi muito rápido, né, se a gente não tivesse agido com muita rapidez, tinha dado um problema maior. Mas graças a Deus, eu fui direto para o oftalmologista, né, eu me apresentei para treinar, mas aí não tinha condições. Já fui para o oftalmologista, a gente fez uma correria danada, com a capacidade deles, com o ensinamento que eles têm, né, com a qualidade que eles têm lá de trabalho, eles conseguiram agir rápido e conseguiram reverter a situação. Então, por pouco, realmente eu tinha perdido a visão, tinha parado de jogar bola. Então, assim, foi uma questão muito rápida. Eu acho que em nenhum momento passou, assim, Ah, vai dar errado, eu vou parar de jogar bola, mas porque foi de uma questão de um dia para o outro. Então, graças a Deus, conseguimos reverter essa situação. E eu tive todo o amparo, toda a força da minha família, dos meus amigos, da minha esposa, de todos que estiveram ao meu lado, eu não me senti desamparado em nenhum momento. Tenho até que agradecer bastante a eles, né, por toda essa força, todo o carinho que tiveram comigo e toda a paciência também, porque foi um processo bem difícil. Jean, para terminar, o que significou para você ser eleito melhor em campo e ainda premiado com o gol após este drama que você viveu? Ah, significou muito para mim. Eu fiquei muito feliz, né? Mas, primeiramente, fiquei feliz com o desempenho da equipe. Se não fosse por eles e com eles ali dentro de campo, a gente não tinha saído com a vitória. Eu acho que tudo gerou isso, né? Se fosse possível, eu dividiria um pedacinho de cada desse prêmio que eu tive para cada um, dividiria em 40, 50 partes, porque a gente sabe que o Botafogo é um todo, todo mundo ali lutando dia após dia para dar o seu melhor. E eu só tenho que agradecer todo esse suporte, estou muito feliz aqui e espero que a gente possa continuar fazendo um bom paulista e conseguir essa classificação tão desejada. E aí